Produtores da região de São Miguel do Iguaçu estão preocupados com a ocorrência de carrapatos nos rebanhos. O alerta dos veterinários é para que o controle seja feito de forma rápida. A infestação de carrapatos tem relação direta com o clima. Quanto maior a temperatura e a umidade, mais rápido o parasita se desenvolve, impactando diretamente na sanidade e produtividade do rebanho. Os animais podem apresentar perda de peso e redução da produção de leite. Nesta propriedade em São Miguel do Iguaçu, o seu aparecido enfrentou esse problema. Hoje está controlado. Apliquemos remédio bem caprichado, mas antigamente foi complicado o controle. Todos os remédios que tinha não controlavam eles bem. Já teve infestação até de matar animais. E como é feito esse controle aqui? É passado por um banhado. Tipo, cada três dias banhado os animais. O porão também passado no couro. Mas tem esses porões também que não é... Tem o resíduo dele que não pode para leite, né? Tem tudo isso. E como você identifica que o animal está infestado? Ah, já vê que vai tirar leite. Já vê que o animal já está triste. O leite já não é o mesmo, né? Já para de comer. Os carrapatos também transmitem doenças. Por isso, é importante que a prevenção seja feita de maneira precisa e rápida. Nós temos algumas doenças bem distintas, né? Transmitidas pelo carrapato. Principalmente nessas épocas de alta infestação, que se chama uma piroplasmose ou outra anoplasmose. A piroplasmose é mais conhecida como o amarelão. Você é clássico, você enxerga o animal com uma coloração diferente daquilo que é o habitual, ficando as mucosas mais amarelado. Então, a piroplasmose é uma doença específica, no qual ela é... Essa transmissão vinda do carrapato é um protosório que acaba se infestando dentro do organismo do animal. E a anoplasmose é nada mais do que uma bactéria. As duas têm um efeito no animal que inibe, fazendo com que esse animal deixe de consumir o alimento, apresenta um estado febril, ele perde a sua produção de leite. E, consequente, tudo isso são prejuízos, né? Prejuízos na venda desse produto que diminui ao longo dos dias. Então, o tratamento dela tem que ser rápido e preciso para que você consiga inverter esse quadro. Senão, cada dia que passa, cada vez mais o animal fica mais debilitado. Uma vez que você fez o tratamento, ter cuidado específico, porque nesse tratamento, alguns produtos, eles são de descarte zero, que é aquele leite que pode ir para consumo, que não apresenta resíduos, mas também tem alguns tratamentos que têm um período de carência. E aí você acaba descartando o leite. Então, além de perder a produtividade diária que esse animal, por estar debilitado, diminui a sua produção, ainda algum dos tratamentos faz com que esse leite seja também descartado.